Parei pra reparar Nesse teu movimento Nesse teu caminhar Teu cabelo ao vento Parei pra reparar E já tem algum tempo Que eu não limpo aqui dentro Pra alguém se acomodar E na minha alma eu me escondo devagar Mas se algum dia alguém puder me perguntar Bata na minha porta Mas e se não se importa Com toda essa bagunça Que eu deixei antes de te encontrar Sigo o mesmo compasso Me conduza no espaço Que criei só pra você me tocar Parei pra reparar Nesse teu movimento Vento brisa de mar Caminhando ao relento Parei pra reparar E já tem algum tempo Que eu não limpo aqui dentro Pra alguém se acomodar E na minha alma eu me escondo devagar Mas se algum dia alguém por mim perguntar Bata na minha porta Bata na minha porta Mas vê se não se importa Com toda essa bagunça Com toda essa bagunça Que eu deixei antes de te encontrar Sigo o mesmo compasso Sigo o mesmo compasso Me conduza no espaço Que criei só pra você me tocar Sigo o mesmo compasso E na minha alma eu me escondo devagar Mas se algum dia alguém por mim perguntar Bata na minha porta Mas vê se não se importa Com toda essa bagunça Que eu deixei antes de te encontrar Sigo o mesmo compasso Me conduza no espaço Me conduza no espaço Que criei só pra você me tocar Bata na minha porta Mas vê se não se importa Mas vê se não se importa Com toda essa bagunça Que eu deixei antes de te encontrar Sigo o mesmo compasso Me conduza no espaço Me conduza no espaço